Oi gente, vim trazer hoje aqui esse design de sobrancelha. Importante gente, vocês sabem encontrar os pontos para fechar os designs? O mais importante é você saber encontrar os pontos. Todo design que eu faço, eu sigo apenas um passo a passo. E esse passo a passo me leva a fechar o design de maneira muito, muito bacana, muito harmoniosa. E é importante também você saber que toda sobrancelha tem sua dificuldade, tá gente? Não existe a sobrancelha que você vai fazer de olhos fechados. Mas se você souber encontrar os pontos, não tem esses pontos aí que eu encontrei e agora eu estou só fechando? Gente, se você souber encontrar os pontos, no meu curso eu ensino, tá? Exatamente como eu faço para encontrar os pontos certos, medida correta, para depois fechar com facilidade. Fechar com facilidade não significa que você não vai encontrar dificuldade em algum ponto. Significa que você não vai ter dificuldade do início ao fim, mas em alguns determinados momentos você vai ter sim sua dificuldade. Que não existe sobrancelha uma igual a outra. Existem vários fatores que nos levam a ter uma certa dificuldade, tá? Essa aí é uma pele madura. Tem outros trabalhos que a gente tem mais dificuldade por conta da estrutura óssea da cliente. Às vezes o olho é muito fundo. Pele elástica, não sei se vocês já pegaram. Então aqui é vida real, dia a dia, tá? Esse é o meu dia a dia de trabalho. Vocês vão ver que para encontrar os pontos é fácil, para fechar com a linha é fácil. Porém, vão ter momentos que a gente vai precisar ter o bom senso, vir com o lápis acertando uma coisa ou outra. Você vai ter que ter uma certa dificuldade em alguns momentos, tá? Você fechar com a linha e achar que tá bom. Depois de você fechar com a linha, você vai ter que arredondar os pontos. Uma fica um pouco diferente da outra e você vai tendo a percepção de onde pode melhorar, onde não pode. Depois que você encontra os pontos, você fecha a sobrancelha com a linha. Após fechar a sobrancelha com a linha, você vai vir com o lápis dermatográfico, fazendo o quê? Acertando os pontos. E quando a sobrancelha é elástica, quando a pele é madura, você acaba tendo um pouco mais de dificuldade. É natural que isso aconteça, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês um design de sobrancelha do meu dia a dia, tá, gente? Porque às vezes a gente, pra postar nas redes sociais, é bem mais fácil a gente postar um design em uma pele firme, né? Em uma sobrancelha bem cheia, mas eu gosto de mostrar o meu dia a dia de trabalho, pra vocês entenderem. Porque o que que acontece? Alguns alunos falam, Kelly, poxa, eu tenho muita dificuldade em terminar um design. Eu demoro muito. Gente, não há nenhum problema em terminar, em demorar ao terminar. O problema é você querer fazer rápido e fazer mal feito. Então, se você tiver que demorar um pouco mais pra acertar essa sobrancelha, demore o tempo que for necessário, tá? Ai, eu faço o design em 15 minutos. Eu também faço. Alguns. Só que tem outros que eu posso levar até uma hora. Então, depende do grau de dificuldade dessa sobrancelha, tá? Não se julgue por não terminar tão rápido um design. Ai, eu vejo os profissionais terminarem o design com 15 minutos. Às vezes, esse profissional só tá mostrando design em sobrancelha fácil de fazer. Às vezes, ele não tá mostrando todos os trabalhos que ele faz. Ele não tá mostrando, às vezes, um procedimento que dá mais trabalho, que tem mais dificuldade. Talvez esse procedimento, ele não mostre. Mas, ninguém consegue fazer todas as sobrancelhas com apenas 15 minutos. Se você pegar pra fazer o design, vão ter umas que você vai terminar mais rápido, vão ter outras que você vai ter mais dificuldade. Só que, o que você não pode, é se perder. Ou, na verdade, nem se achar. Tem gente que não sabe nem por onde começar a fazer um design. Aí, não. Você precisa ter uma orientação. Você precisa saber o início, o meio e o fim, tá? E, nesse curso de design de sobrancelha, eu ensino os meus alunos a acharem o ponto inicial, o ponto de partida. Dali, você consegue fazer um design perfeito. Independente da estrutura óssea, independente da estrutura também da pele da cliente, seja pele flácida, seja pele firme, seja pele elástica. Não importa. Eu sempre inicio o meu design da mesma forma. Encontrando os pontos e depois fechando. Sempre. Eu não faço de outro jeito. E eu ensino exatamente o jeito que eu faço, tá, gente? Tem dificuldade? Tem dificuldade. Você vai precisar olhar, olhar, olhar. Vai ficar perfeito? Nunca. Nunca. Vamos ser realistas. Nós somos seres humanos. Você tem que buscar a perfeição, mas você nunca vai encontrar. Porque você é um ser humano, trabalhando em outro ser humano, você nunca vai conseguir a perfeição. E é bom que o seu cliente venha te procurar sabendo disso. Se o cliente quer perfeição, é melhor ele não fazer. Porque se ele procurar, ele vai achar defeito. É claro que você profissional tem que buscar a perfeição, mas ciente de que nunca vai alcançá-la. E o seu cliente que vem te procurar, ele tem que estar ciente disso, porque somos seres humanos. E por mais que a gente queira dar o melhor, a gente não vai conseguir a perfeição, né? Então, ó. E pra quem acha que o mapeamento facial é só pra foto, já ouvi muito falar isso, gente. Gente, ah, esse não sei pra que fazer tantos riscos na testa, não sei pra que fazer isso. Gente, mapeamento facial fica bonito pra foto? Fica. Fica profissional? Fica. Mas sabe por que fica bonito e profissional? Porque você foi um profissional ao fazer esse mapeamento. Porque não é qualquer um que faz. E o mapeamento, ele te dá toda a estrutura pra você saber que a sua sobrancelha tá muito parecida um lado com o outro. O mapeamento é muito importante. Não é só pra foto, não, gente. Aí, esse aí é o resultado. Eu fiz esse design, né? Pra fazer uma micropigmentação. Mas o design de sobrancelha, esse mesmo passo a passo do design de sobrancelha, ele serve tanto pra fazer só uma rena, fazer uma limpeza de sobrancelha, quanto pra fazer uma micropigmentação, tá? Esse design que eu ensino é pra tudo. Tanto pra fazer uma limpeza, quanto pra fazer uma rena, uma tintura ou micropigmentação, tá? Se você tem interesse em aprender o design comigo, o valor do curso tá super acessível. E após você garantir seu curso de design de sobrancelha, você já tá apta, já estará apta a fazer o curso de micropigmentação, que eu indico o do iniciante ao avançado. Quem não tem curso de micropigmentação não pode fazer o de especialização, tá? E mesmo pra quem já é micropigmentador, eu tô indicando que você faça o meu curso 2 em 1, do iniciante ao avançado, que ele é muito mais completo. É um curso mais recente. O primeiro curso que eu lancei foi o de especialização, que no caso era só pra quem é micropigmentador, né? Mas agora eu lancei esse de iniciante ao avançado, e nele tem a especialização na técnica delicata. Então ele é muito mais completo. Ele é pra todo mundo, tanto pra quem tá iniciando, quanto pra quem já atua na área, tá bom? Ele é bacana. Tá aí o resultado dessa micropigmentação, nesse design de sobrancelha que eu acabei de fazer aqui, junto com vocês. Se você tem o interesse de aprender a achar os pontos corretos comigo, vai ser um prazer.